Tenho saudade da companheirada Adorei o passuto Aqui não passa, cachorro magro Então se chupco mesmo Caia, facuela de porco Tô aqui, feição de bugir Eu vou com seis danadas Parei na esquina Colheceu, papudo A primeira é dos pintos Dá uma pinga aí, ó Bota aí, vai botando assim aí Eu também quero e tá boa Na brincadeira o tempo corria Tudo esquecia do seu compromisso Se é boquinudo cheio de esperteza Com sua despesa era um reboliço Ele gritava, tudo se xingava Mas ninguém brigava, nunca teve isso Meu jogo ia até segunda-feira E a noite inteira só se ouvia isso Ficou com medo, Zé do Mato Já vai, caduco Lucro! Macaco que pula muito, quer chumbo Sente, corujão Tá fazendo grandeza, tô, bico Toma golpe, papudo Ajuda a todos que vêm chumbo, Zé do Mato Doce porquê Ah, quando eu tinha dezoito anos É a mesma porquê, já deu hoje Guarda-faca, Zé do Mato Uai, não cê pode mais picar fumo, gente Tenho saudade da companheirada Gente camarada do maior respeito E aos domingos na venda da estrada Fazia a trucada, tudo satisfeito Eu pra empezar, hoje eu vou de tudo Sempre fui maluco, emitia os peitos Quando eu trocava, outro respondia A gente ria, tudo satisfeito A gente ria, tudo satisfeito Tchau